Como vocês podem ver, aqui no catálogo do Roblox existe muitos tipos de rosto, e esses tipos de rosto você pode estar conseguindo fazer aqui no Roblox. Todo mundo já sabe que o GC público chegou e todo mundo consegue estar upando um item aqui no Roblox, porém tem alguns requisitos. Pra você estar upando itens aqui no Roblox, infelizmente você precisa ser prêmio level 2 ou level 3, ou seja, você precisa ter o prêmio aqui de 1000 Robux ou o prêmio de 2200 Robux. Pra você fazer isso, você vai precisar da extensão BT Roblox, então você vai precisar dessa extensão, você vai e você instala. Com essa extensão, eu vou estar deixando na descrição aí pra vocês o link de dois itens, o primeiro é o rosto aqui do Roblox e o segundo é a cabeça que a gente vai estar baixando. Então clicou aqui ó, nessa opção, clicou aqui em cabeça, clicou aqui no link da Mesh, a gente vai vir pra esta página aqui. Nessa página, a gente vai estar baixando essa cabeça aí do Roblox, você vem aqui, download OBJ, certo? Clicou aqui, você simplesmente baixa aí no seu computador. Já a Face galera, a gente vai fazer do mesmo jeito, a gente vai estar clicando aqui pra estar baixando, então a gente vem aqui e a gente baixa. Você vai estar abrindo o seu aplicativo de editar fotos, beleza? Eu tenho aqui o Photoshop, mas você pode usar qualquer um que você tiver no seu computador. Exemplo, no seu computador aí, com certeza vai ter esse aplicativo aqui que é de editar fotos, que vai ser o Penting, certo? Todo computador tem esse aplicativo aqui, esse aplicativo de editar fotos, se chama Penting e é só você estar usando ele, se caso o seu computador tiver. Eu tenho o Photoshop, então eu vou estar usando ele. Você aperta Ctrl N, a largura é 585 e a altura é 559, certo? Esse é o requisito que você vai precisar ter, você apertar em OK, clica aqui em arquivo, clica aqui em inserir. Você vai na pasta onde está o seu rosto, certo? Que você tem já desenhado, esse aqui é o meu rosto, como vocês podem ver, ele está no fundo transparente. E caso não tiver o fundo transparente, eu vou estar pegando aqui o rosto do próprio Roblox, que a gente acabou de baixar. Se tiver assim, um fundo tipo branco ou qualquer outro tipo de fundo, o que você vai fazer? Vai estar clicando aqui neste pincel, clicou aqui no pincel, você vai estar clicando aqui no rosto, que é o seu rosto, botão direito, vem aqui, rasterizar a camada. Então você deleta isso, rasterizar a camada. Seleciona o rosto que está com fundo branco, seleciona aqui o fundo branco, clica em delete e pronto, ele já vai estar aí com fundo transparente. Estou apenas explicando para quem não sabe, beleza? Você vai precisar, galera, do rosto do Roblox para você ter noção do tamanho da sua face, né? Essa aqui é a minha face cartoon, então você vai ter que pegar e desenhar o seu rosto, certo? Você tem que ser bom para fazer um rosto bem legal, você não pode pegar do catálogo do Roblox, não pode copiar de ninguém, não pode roubar, não pode fazer de animes, de desenho, isso tudo tem de editorais. Não pode pegar de empresa, você mesmo vai ter que criar o seu rosto, tem que ser bonitinho, beleza? Para ficar da hora no Roblox. Está aqui já o seu rosto, o que você vai fazer? Aperta CTRL T para selecionar ele, diminui ele, beleza? Para ficar mais ou menos assim, deste tamanho, está certo? Para não ficar enorme e não ficar feio. Você pode estar ajustando do jeito que você quiser. Esse aí é o tamanho que eu vou estar deixando, está certo? Para ficar mais ou menos o tamanho aí da face do Roblox. Chegou aqui no Roblox, você vem aqui em corpo, certo? Vem tom de pele e você pode estar usando qualquer tom de pele que você quiser para o seu rosto aí do Roblox. Eu vou estar usando esse tom de pele, mas você pode estar usando qualquer um, beleza? No seu teclado, você aperta bandeira do Windows, SHIFT S. Seleciona qual é a cor de pele que você vai querer. Eu vou querer essa. Pronto, já salvou aqui, como vocês podem ver, a nossa captura. Volta aqui no Photoshop, aperta CTRL V para poder estar botando aqui, como vocês podem ver. Aqui você seleciona essa opção, que é um quadrado aqui. E simplesmente é só estar deletando aqui, como vocês podem ver, para ficar só o tom de pele. Questão de pele, clicou CTRL T, como vocês podem ver, selecionou aqui. E agora é só você estar aumentando e ajustando assim, do jeito que você quer. Você pega a imagem, tom de pele, bota embaixo do seu rosto e pronto. Como vocês podem ver, já está aqui o nosso rosto, que a gente vai estar criando, né? E o tom de pele que vai ser da cabeça, que vai ser esse tom de pele aqui. Já está feito, agora a gente vem aqui em arquivo. Vamos estar salvando, então vem aqui salvar como. Precisa o formato ser PNG, beleza? Então você vai e bota o formato PNG. Vou botar aqui o rosto feito, vou estar salvando, vou estar salvando e pronto. Esse aí vai ser o nosso rosto. A gente precisa ter o Blender no nosso computador, certo? Quando você tiver o Blender já no seu computador, vai estar aparecendo isso aqui. Quando você for abrir pela primeira vez, tudo mais, né? Você clica em qualquer local, seleciona aqui e deleta esse negócio aqui, certo? Você vem aqui em arquivo, vem aqui em exportar, bota o arquivo OBJ, certo? Então você vai na pasta onde você baixou a cabeça do Roblox. Lembra aquela cabeça que a gente baixou? Então a gente vai precisar selecionar ela. Clica nela, né? Clica aqui em exportar e pronto, vai estar aqui a cabeça. Clica no botão direito, seleciona aqui, ó, definir origem. Bota essa primeira opção, que ele vai estar aqui no centro, se caso o seu estiver tudo bagunçado. No seu teclado, galera, vai ter um botão de aspa. Você aperta e segura nele. Você seleciona essa opção aqui, ó, visualizar a seleção, que pronto, vai estar aqui. Como é que se movimenta aqui, se caso você nunca usou o Blender, nunca sabe, né? O botão do meio do seu mouse, você aperta e segura nele, que você mexe a sua câmera, certo? Aí você pode estar aumentando e abaixando aqui, né? Que é o botão do meio, o scroll do seu mouse. Você vai estar apertando aqui, ó, nesta opção, né? Primeiro seleciona aqui a cabeça, já está selecionado. Seleciona esta opção aqui. Clica aqui em novo, beleza? Clicou aqui em novo. Espera até carregar. Vem aqui em superfície, se caso não estiver aberto, né? Clica aqui em superfície. Clica nesse cor da base aqui, ó, cor de base. Seleciona aqui. Vem agora aqui, ó, textura de imagem. Clica aqui em textura de imagem, vai aparecer esses dois botões aqui. Clica aqui e está em abrindo. Lembra daquele rosto que a gente acabou de criar no Photoshop. Então a gente vai lá onde você baixou. Eu baixei em download, então vai estar aqui em download. E vai estar aqui na pasta de rosto de Roblox. Selecionou o seu rosto, clica aqui, abrir imagem e pronto. Basicamente ele já vai estar aqui. Só que vai estar todo cinza. Como vocês podem ver aqui, não tem nada. Aqui, galera, neste botão, ó, seleciona esta terceira opção. Clicando aqui nessa terceira opção, aí sim você vai ver já que ele já vai estar aqui já feito. Como vocês podem ver. Já criamos aqui o nosso rosto. Só que a gente precisa configurar. Você vai estar clicando aqui nessa opção do UV, Edit. Clica nessa opção do UV, Edit. No seu botão do mouse, né, de aumentar e abaixar. Você bota pra cá, né, pra estar afastando pra cá. Clica aqui, ó, nessa opção da imagem. Selecionou aqui o rosto. Já vai estar aqui o nosso rosto. Só que ainda ele vai estar assim, todo cinza e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, mano. Você vem aqui, ó, abaixa pra cá. Seleciona essa terceira opção que já vai estar aqui o nosso rosto. Pra ficar esses pontinhos, caso você não saiba, é só clicar em Tab no seu teclado aí. Clica em Tab que pronto, já vai estar assim. Aperta A pra selecionar todos os quadrados. Ele já vai aparecer aqui, ó, na esquerda. Você clica aqui, ó, nesse cinza. Clica aqui nesse cinza. Aperta A novamente. Pronto, ele vai estar selecionado aqui. Na esquerda vai ter esses botões aqui. Esse botão aqui é de você estar movendo. Então você vai e você move, beleza? Esse daqui é de você estar girando. Então você vai e você gira. E esse terceiro aqui é de você estar aumentando. Eu vou estar ajustando aqui, ó. E ele vai estar ajustando aqui na direita, que é o nosso rosto. Então você pode estar ajustando aí do jeito que você quiser. Como vocês podem ver, né? Pra você sair, você vem aqui, ó. Nessa primeira opção, seleciona aqui. Pronto, já que já vai estar o seu rosto. Você não precisa fazer exatamente mais nada. É só isso que você precisa fazer. Esse rosto não foi eu que criei. O crédito desse rosto, basicamente, é do Che Lengid of PIB. Não sei se é assim que se pronuncia corretamente. Foi ela que fez esse rosto pra mim, certo? Então muito obrigado por ter feito esse rosto pra mim. Então a gente vem aqui, ó. Em arquivo. Clica aqui em tá exportando. Exporta no arquivo OBJ, certo? Você vai no seu computador e você baixa aí. Onde é que você vai querer. A gente já exportou o arquivo aqui da nossa cabeça. Só que antes de chegar no Roblox Studio, a gente vai ter que comprar duas coisas. A gente vai ter que comprar esse Access Create. Então você vem e você compra esse Access Create. Então já comprei. E tem esse daqui que é o GC Custom Thumbnail Toys. A gente vai ter que também comprar esse. Comprou os dois que vai estar tudo na descrição certinho pra vocês. Você abre o seu Roblox Studio. Seleciona qual é o mapa que você vai querer. Você vai estar clicando aqui em Exibir. Vai estar clicando aqui em Explorador e Propriedade. Precisa ter esses dois negócios ativados. Então ele vai estar aqui na esquerda e direita, né? Aqui na caixa de ferramenta. Você vem aqui, ó. No seu inventário. Você vem aqui em Plugins, tá certo? E você simplesmente instala, galera. Instala aquele plugin que eu falei pra vocês. Então vai estar aqui o GC Custom Thumbnail Toys. Então você vem aqui e você instala ele. O meu já está instalado. Acesse Create. Clica nele. Abaixa aqui embaixo. Instala ele. Vai estar clicando aqui em Plugin. E ele vai estar aqui, ó. Esses são todos os plugins que você tem. O meu já está aqui, ó. O GC Custom Thumbnail Toys. E o outro vai estar aqui. Acesse Create. São esses dois plugins que a gente vai ter que ter. Clica agora aqui em Exibir. Clica aqui, ó. Em Gerenciador de Ativo. Que é essa primeira opção aqui. Aqui no Gerenciador de Ativo. Você clica aqui pra estar abrindo aí o seu arquivo. Você vai onde você baixou. O meu está aqui, ó. O Rusto XP XP. Clica pra estar abrindo ele. Seleciona essas duas opções. Em Aplicar, né? Aplica ele. Você fecha esse negócio. Clica em duas vezes aqui no seu Mesh. Na sua Malha. E vocês podem ver que ele já vai estar aqui, mano. Olha só. Já estamos aqui com o nosso Rusto no Roblox. Agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar configurar ele pra cabeça aqui do avatar da pessoa, né? E aí que entra nossas extensões. Primeiro vamos estar vindo aqui na caixa de ferramentas. E vamos pesquisar um NPC. NPC ou se não um Rig. Pesquisa assim, ó. Rig. Vai ter esse R6 aqui em Rig. Aperte e segura ele. Bota aí no seu mapa. Pronto. Ele já vai estar aqui no seu mapa. Pega a sua cabeça. Bota mais ou menos na posição que você vai querer. Então você vem aqui e bota aqui na posição. Tá certo? Tem que configurar certinho, mano. Aqui, ó. No início. Só pra explicar aqui pra vocês. No início vai ter esses três ferramentas aqui que você pode estar usando. Esse aqui de mencionar. Você aumenta aqui, né? Tamanho. Você aperta Shift. Que você aumenta desse jeito. Ou se não, sem ser Shift. Você só aumenta assim, certo? Já esse aqui é de mover. Então você pode estar movendo assim. Caso você não saiba. Pronto. Quando você botar aqui o tamanho certo, galera. Já botei aqui, ó, na cabeça. O tamanho certinho, como vocês podem ver. Você vai no seu plugin. Vai em Acesse Create. Clica aqui em Acessório. Próximo. Seleciona aqui a nossa cabeça. Então tem que selecionar certinho a nossa cabeça. Tá aqui. Mexe. Rosto XP XP. O seu vai ter o seu nome aí. Clica aqui em Próximo. Seleciona o nosso Rig. O Avatar que a gente tá aqui testando. Então tá aqui o R6, que é o Rig. Clica em Próximo. Aqui é o formato, galera. Aqui vai ficar. Se ele vai ser um formato de cabelo. Se vai ser formato de chapéu. Entendeu? Se vai ser formato de rosto. De ombros. Então aqui. De costa tá aqui, ó. Costa. Então esse aqui são os tipos de formato que vai ficar no Avatar. Lembrando que você não pode botar qualquer tipo de formato, não. Exemplo. Esse aqui é uma cabeça que eu tô fazendo. Então eu não posso botar o tipo dele. Costa. Porque não faz o menor sentido. Então não vai funcionar, beleza? Você pode até tentar. Mas vai ficar muito feio. Não vai dar muito certo. Você vai ter que botar aqui o formato certo. No meu caso aqui eu tô criando um rosto. É uma cabeça. Então eu venho aqui e seleciono essa opção. Face Frontal. Que vai ser aqui na cabeça. Vai ser em rosto. Então você seleciona aqui essa opção. Clica aqui em Próximo. Bota essa primeira opção que é Clássico. Próximo. E Próximo de novo. E pronto. Já criou o nosso item, mano. Ele já vai tá aqui, ó. Já tá criado. Agora se caso você realmente quiser a confirmação. Se o item realmente tá ficando na sua cabeça. Eu vou tá deixando na descrição aí pra vocês. Esse pacote aqui. Que ele equipa camisa, short e também acessório que tiver dentro aqui do Avatar. É só tá clicando no botão que você consegue tá equipando. Eu vou tá deixando aí pra você. Aí você clica aqui no seu inventário. E você pega aí, beleza? O seu modelo. Que é esse modelo aqui que eu vou tá deixando pra vocês. Você pega ele e bota dentro do seu mapa. Você vai deletar os acessórios que tiver nele, né? Então você vai e você deleta. Você pega aqui, ó. No seu R6. O rosto que você criou. Pega e segura ele. E bota aqui dentro. Tá certo? Do Avatar. Pra você tá testando que é esse Avatar aqui. Só de tá botando aqui. Vocês podem ver. Ele ficou aqui, ó. No formato da cabeça realmente certinho. Pronto. Eu entrei aqui. Como vocês podem ver. Tô com o meu Avatar aqui. Certo? Do Roblox. Vou tá apertando aqui pra tá equipando. E vocês podem ver que o rosto realmente fica certinho, mano. Tá aqui o nosso rosto que a gente acabou de criar aqui no Roblox. Como é que faz agora já que você testou que realmente ele tá equipando certinho. Já tá tudo certo. Como é que faz pra poder tá publicando ele no Roblox? Primeiramente a gente vai ter que deletar a imagem que ele vai ficar no Roblox, né? Seleciona aí o rosto, certo? Clica aqui em UGC Tambineio Toys. Bota mais ou menos na posição que você vai querer. Essa aqui é a imagem que vai ficar dentro do Roblox. Clica aqui em tá aplicando, né? Aceita. E pronto. Já tá formada aí a nossa Tambineio do item. Você vai tá clicando agora no botão direito no seu rosto, né? Clica aqui agora salvar na Roblox. Vai tá vindo essa opção aqui, certo? Como vocês podem ver já tá aqui o rosto certinho. Você bota aqui o nome que você quer. A descrição. Clica nessa opção de item de avatar. Essa opção só vai aparecer pra você. Se você tiver o premium no Roblox, beleza? Então tá aqui item de avatar. Escolhe o formato dele. O formato que eu botei foi acessório de rosto. Então você seleciona o acessório de rosto. Precisa tá aqui, ó. Verificação bem sucedida. Se aqui não tiver verificação bem sucedida é porque você fez alguma coisa errada. Ou o tamanho dele tá muito grande. Ou o tamanho dele tá muito pequeno. Ou a posição dele tá errada. Alguma coisa errada você fez. Mas se você fez tudo certo, pronto. Você simplesmente pode tá escolhendo o criador. Você pode botar na sua conta ou no seu grupo. Se você quiser. Aqui as tags do seu item. Como tipo rosto. Você vem aqui e bota rosto. Face não dá, né? Porque o meu tá em português aqui. Então bota rosto. Você bota aí o estilo que você quer, né? Aqui são as tags. Então eu botei rosto, cabeça. Você pode tá botando qualquer outro. Pra você postar o item. Você tem que pagar 750 Robux. Você vai tá apertando aqui pra tá enviando no Roblox. Eu não vou pagar porque é 750 Robux, certo? Eu tô apenas ensinando a vocês como é que se faz. Então você precisa ter 750 Robux pra poder tá upando o item. Clicou pra tá upando o item, né? Você simplesmente espera. Ele vai tá carregando e pronto. Já vai tá publicado aí na tua conta ou no teu grupo. O item que você acabou de fazer. Primeiro você vem aqui em recente. Vem aqui em todos. E vê se o item já tá aqui no teu inventário. Se caso o item já tiver no teu inventário. Já foi carregado, tudo certo. Agora você vai tá publicando o item se você quiser, certo? Se caso você quiser ter ele apenas por ter no teu inventário. Tipo, só pra tu ter mesmo teu próprio rosto. E mais ninguém ter. Aí tá de boa. Você só paga 750 Robux mesmo. E nem precisa renovar o prêmio, né? Agora se caso você quiser tá vendendo. Quiser tá botando ele limited de graça. Aí você vai no item que você fez. Que no caso é o seu rosto. Eu vou pegar meu boneco aqui como um exemplo, né? Clica nele. Aqui no seu item. Clicando aqui no seu item. Você clica aqui nesses três pontinhos. Vem aqui em configuração, né? Você vai ir na configuração. Aqui vai tá a configuração do seu item, certo? Quando você configurar tudo certo. Você vem aqui e publica o seu item. Lembrando, galera. Que aqui vai ter uma confirmação. O tipo do item não vai ser limited. O item grátis não vai ser de graça. O local dele vai ser no catálogo. Vai ser um item GC normal. Confirmou. Você vem aqui. Pagar e publicar. Depois que você clicar em pagar e publicar. Já era. Não tem como mais você voltar atrás, tá certo? Você realmente publicou. E já era. Ou seja, galera. Pra você tá upando um item aqui no Roblox. Se você precisa pagar 750 Robux. Pra poder tá publicando ele no catálogo. E se você quiser publicar ele. Vender ele. Você precisa pagar mil Robux. Dando ao total de 1750 Robux. Que é a quantidade de Robux que você precisa. Se caso você quiser publicar e ainda vender aqui no Roblox. Além disso. Você precisa renovar o seu prêmio todo mês. Você precisa ter o prêmio level 2 ou level 3, certo? Se caso você não assinar o seu prêmio e acabar cancelando. Todos os seus itens que estavam à venda. Vai sair da venda do catálogo, certo? Apenas quero mostrar aqui pra vocês. Que eu publiquei o item. Que foi aquele meu boneco. Eu vou tá vendo se ele realmente já tá publicado. Vou tá apertando aqui. Que foi esse boneco que eu publiquei. Pra mim não aparece. Porque eu já tenho o item, né? Mas eu vou tá pegando ele aqui. Vou tá botando aqui na guia anônima. E bora ver se o item realmente já tá à venda aqui no Roblox. E vocês podem ver que realmente o item já tá à venda. Tá custando 160 Robux. Qualquer pessoa pode vir aqui e comprar o meu item. Adicionar o carrinho, né? Tá comprando ele aqui de graça. Botei os negócios em inglês, né? O título e a descrição. Então vocês podem ver que realmente traduz aqui automático. O tipo dele é costa, como vocês podem ver. E basicamente é isso, mano. Esse é o processo passo a passo. De como você tá criando um rosto no Roblox. Como tá criando um item, né? Como tá publicando no Roblox. E como tá botando esse seu item à venda. Esse vídeo ficou bem grande. Mas eu queria ensinar pra vocês passo a passo certinho. Como você pode tá fazendo isso. Deixa o like pra fortalecer que isso ajuda muito. E comenta aí nos comentários se o seu sonho é tá criando itens também aqui no Roblox. Se algum dia você pensa em tá criando itens aqui no Roblox. Publicar um item aqui no Roblox. Ou se você vai tentar upar alguns rostos aí no Roblox. Se caso você manja em tá criando um rosto cartunizado. Se você realmente é um desenhista. Se você realmente sabe desenhar. Se você tá pensando em publicar itens no Roblox. Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui. Tamo junto e é nóis.